Oi pessoal, tudo bom? Então, essa é a nossa videoaula sobre evolução biológica. E ela começa com um grande ponto de interrogação, porque é uma pergunta que toda pessoa medianamente inteligente se faz. Como é que existe tanta diversidade de vida num planetinha como o nosso? Indivíduos tão diferentes quanto uma baleia triste, um coelho branco, morangos, um fungo, uma samambaia, um morcego bravo ou uma barata verde. Por que é que existem tantos seres tão distintos num planeta tão lindo e tão pequenininho como o nosso? Então, a meta, o objetivo da gente estudar a evolução biológica é tentar, entre outras coisas, explicar a origem dessa variabilidade, a origem dessa diversidade toda. A primeira teoria que perpassou aí vários, vários anos foi a teoria fixista, que também se apoiava, se suportava no criacionismo. Segundo a teoria fixista, os indivíduos são fixos e imutáveis. Então, estrela do mar sempre foi assim, minhoca sempre foi assim, samambaia sempre foi assim, baleia e barata, idem. Como os seres são fixos e imutáveis, não se imagina nenhum tipo de transformação ao longo de milhares de anos. Não confunda fixismo com criacionismo. A teoria criacionista prega que todas as criaturas foram criadas, então, por uma entidade, então, criador. Muitas vezes o fixismo está associado ao criacionismo. Já outros pensamentos levaram em consideração que, ao longo do tempo, o polvo, por exemplo, poderia ter se tornado um pouco menor, assim como esse verme pode ter diminuído de tamanho. A estrela pode ter mudado a configuração, ficado um pouquinho mais adaptada àquela região em que ela vive, um pouquinho menor, talvez um pouquinho mais pontiaguda. Enfim, aquilo que a gente pensa em transformação dos seres vivos, essas teorias recebem o nome de teorias transformistas. Então, transformismo. Quais foram as primeiras evidências, as primeiras ideias que fizeram surgir o pensamento evolucionista? Quando se encontra uma ossada de um animal que não existe mais, como um dinossauro, a pergunta que vem à mente é, se os ossos estão aqui e o ser vivo não está mais, a gente supõe que um dia ele viveu por aqui. E, ao reconstruir, ao remontar esses esqueletos, se teve a ideia da estrutura desses animais quando viveram na Terra. Então, isso sugeriu fortemente que já houve outras formas de vida no planeta. Existem algumas outras evidências, entre elas a embriologia comparada. Se a gente analisar embriões no início do desenvolvimento embrionário, são muito semelhantes. Mas, à medida em que se desenvolvem, vão se tornando diferentes e vão se aproximando mais do seu modelo final. Órgãos vestigiais, também como o apêndice. Ou, aqui, a membrana aniquitante do olho. Um dos primeiros revolucionistas, o cara foi pioneiro nessa ideia, um dos pioneiros, foi o Jean-Baptiste Lamarck. A teoria de Lamarck se baseava principalmente em duas coisas. Na lei do uso e do desuso, se usou uma estrutura, ela se desenvolve. Se não usou, ela atrofia. E na transmissão dos caracteres adquiridos. Se você procurar saber de Lamarck, sempre vai aparecer a imagem das girafinhas lá. Talvez porque ele tenha usado como exemplo o fato das girafas terem pescoço bem comprido, porque tentavam esticar ao máximo o pescoço até atingir as folhas das árvores. E, por isso, então, depois de ficar com o pescoço comprido, ela transmitia a característica aos descendentes. Foi fácil comprovar que isso não estava certo. Simplesmente, se você cria animais em cativeiro e corta o rabo, os filhos deles vão nascer com o rabo. Então, a transmissão dos caracteres pegou o Lamarck. E aí, por isso, a teoria dele não é mais aceita. Foi um homem visionário, alguém capaz de ser um homem à frente do seu tempo. Aquele cara que saiu da Inglaterra e fez uma viagem costeando a América do Sul, dando a volta aqui pelo sul da América do Sul, chegando a Galápagos, depois dando a volta, voltando pela Austrália, costeando o sul da África e depois voltando para a Inglaterra, a bordo de um navio chamado Beagle. Essa embarcação era comandada pelo capitão Fitzroy, na época. E foi um dos homens mais brilhantes do mundo o que nessa tripulação aqui estava. E, a partir das observações feitas durante a viagem, elaborou a teoria mais brilhante, mais perfeita que se tem ideia sobre a evolução biológica. O nome desse homem, Charles Darwin. Ele teve ideias ao longo de todo o trajeto. Ao sair da Inglaterra, o Darwin não era um homem conhecido. Ele tinha estudado para ser um religioso, ele tinha estudado teologia, e ele foi como naturalista a bordo do Beagle. A ideia de uma viagem exploratória, patrocinada pela coroa, fez com que houvesse a necessidade de um naturalista para descrever aquilo que ele encontrasse em fauna e flora. O Darwin, no Brasil, não teve nenhuma das suas ideias mais brilhantes. Mas, na Patagônia, ele estudou o fósforo de uma preguiça gigante. E isso chamou bastante a atenção dele. Ele também teve a oportunidade de ver, no Peru, terremoto. Teve a oportunidade de acompanhar o surgimento de encostas a partir de um terremoto. E, quando chegou em Galápagos, ele ficou fascinado com o que ele viu lá na fauna. E foi lá que ele teve a sua ideia mais brilhante a respeito de como os seres vivos poderiam ter se desenvolvido, ou poderiam ter, ao longo dos milhares de anos, evoluído. Ao ter essas ideias brilhantes aqui, o Darwin se viu com um grande problema. Ele não poderia voltar para a Inglaterra e simplesmente publicar tudo isso, sem ter o cuidado de testar. E ele testou. Ele testou por mais de 15 anos, fazendo cruzamentos intencionais, aquilo que ele imaginou aqui em Galápagos. E o que será que ele imaginou em Galápagos? Muito bem. O desenho feito pelo Darwin era alguma coisa bem melhor do que essa aqui, com esses dizeres. Ele pensou na seguinte possibilidade. Então, em um arquipélago, teria chegado, em determinada época, um grupo de aves, provavelmente perdidas durante uma tempestade. Essas aves teriam se espalhado por todas as ilhas. Ao longo dos anos, as populações grandes de aves começariam a diminuir, porque haveria uma competição entre essas populações. E somente os indivíduos que estivessem mais capacitados a encontrar alimento que aquela ilha fornecia, conseguiriam sobreviver ali. Então, vamos imaginar que nessa ilha aqui só tivessem sementes grandes e pesadas, sementes duras. Essa ave consegue comer essa semente. A ave que tem dentro de uma população original um bico um pouco mais forte, capaz de quebrar a semente, é a ave que vai conseguir sobreviver nessa ilha. E depois de muitos anos, eu só terei aves desse tipo nessa ilha. idem para aves que conseguiriam pegar, por exemplo, insetos no tronco de árvores. E aqui nessa ilha tem muitas árvores, com muitos insetos. Então, essa ilha selecionou o ambiente dessa ilha, selecionou aves com esse tipo de bico. A ideia, pessoal, aqui do Darwin era a seguinte. Numa população original, existe uma variabilidade natural. Sobre essa variabilidade natural, o ambiente age fazendo uma pressão seletiva, ou seja, escolhendo quem é apto para viver ali. Quem consegue comer, consegue sobreviver, consegue se reproduzir e passar suas características adiante. Então, a característica bico forte, a característica bico comprido, seria passada adiante. Essa teoria é tão inovadora, tão esmagadoramente inteligente, que o Darwin teve até medo de publicar. E, depois de muitas pesquisas, depois de bastante tempo, outros pesquisadores, como Wallace, chegaram à mesma conclusão. Então, o Darwin resolveu publicar. A Origem das Espécies foi um dos livros mais lidos do mundo e é até hoje, e é uma referência em termos de trabalho sobre evolução biológica. Quando o Darwin pensou na teoria dele, quando ele fez os primeiros raciocínios a respeito do que ou que mecanismos agiriam para agir dentro de uma comunidade que tivesse uma certa variabilidade, o Darwin pensou no seguinte, presta bem atenção, ele pensou numa certa população existe uma variabilidade natural. Sobre essa variabilidade, age o ambiente fazendo uma seleção natural. Isso faz com que cada indivíduo esteja extremamente bem adaptado ao ambiente onde vive. Aliás, pessoal, adaptação é a palavra-chave. Foi a partir desse conceito que o Lamarck também trabalhou. Todos os seres vivos estão extremamente bem adaptados ao ambiente onde eles vivem. Então, o Darwin acrescentou a isso alguns outros conhecimentos que vieram de influências que ele sofreu, com a influência dos trabalhos de Maltos, que afirmava que a população cresceria muito mais rápido do que seria possível suportar essa população em termos de alimento. Então, haveria uma ponte, haveria um momento em que os indivíduos começariam a morrer de fome, haveria uma disputa, uma competição, e o mais apto sobrevive e o menos apto morre. Ok? Outra característica importante que o Darwin mencionou e que ele observou foi que os indivíduos casais sempre têm muito mais filhotes do que vão conseguir existir lá na frente, no futuro. Então, a prova sempre é gigantesca e poucos indivíduos chegam à idade adulta. Esses poucos indivíduos que chegam à idade adulta são fruto desse processo de seleção natural. que a gente percebe que ocorre como se fosse um gargalo, né? Então, a variabilidade, diferentes formatos, diferentes estruturas, diferentes comportamentos, o crivo da seleção é que dá o gargalo. E no fim do processo, a gente tem as adaptações que foram selecionadas. Vamos lá. Existem alguns tipos de seleção natural. É importante que você saiba disso. Existe aquela seleção natural que é direcional. Ou seja, os indivíduos que sobrevivem têm um dos fenótipos extremos. Tá? Um dos fenótipos extremos. Outro tipo de seleção natural é a disruptiva. Essa é um pouquinho mais rara, né? Os indivíduos sobreviventes são os que têm ambos fenótipos extremos. O mínimo e o máximo. O fenótipo intermediário não existe, não sobrevive. E, por último, a seleção mais frequente que é a estabilizadora. Aquela em que o fenótipo médio é aquele que alcança mais sucesso em termos de conquista do ambiente. Então, direcional, só um fenótipo extremo. Disruptiva, dois fenótipos extremos. E estabilizadora, aqui, somente o fenótipo mediano terá sucesso. Ok? Nós também precisamos falar, sem dúvida alguma, gente, de seleção artificial. Aquilo que nós fazemos quando escolhemos sementes para plantar, quero essa semente, planto. Não quero aquela, não planto. Cruzamentos que a gente faz dos animais de criação e até dos pets, né, coitadinhos? Até dos pets que a gente acaba, às vezes, selecionando características que gostaríamos de ver naquela criatura sem necessariamente aquilo ser bom para ela, né? Então, fechando aqui, o Darwin não sabia explicar a origem da variabilidade. Foi a principal crítica que ele fez ao trabalho dele. Óbvio, quando o Darwin propôs a teoria da seleção natural, não havia nenhum holdimento do que se conhece hoje como genética. Mas você sabe, você sabe qual é a origem da variabilidade. Vamos colocar algumas origens aqui, alguns fatores. Primeiro, mutação. Aquela alteração no material genético que acontece ao acaso e que determina uma modificação numa determinada proteína ou numa determinada estrutura. Muitas vezes, a mutação é do mal e aí leva a morte. Mas se a mutação for do bem, ela pode gerar para aquela espécie um indivíduo que pode ser selecionado positivamente. Outro fator é a recombinação gênica. Então, aquela troca de segmentos entre cromátides e cromossomos homólogos chamado de recombinação gênica que a gente chama também de crossing over. Também podemos falar da segregação aleatória dos cromossomos na hora de fazer a meiose e até a fecundação. Todos esses são mecanismos geradores de variabilidade. Sobre a variabilidade, age a seleção natural. O ambiente seleciona o mais apto, nunca o mais forte, mas o mais apto. Inclusive, pensando em taxa diferencial de reprodução, quantos filhotes você é capaz de ter, etc. E assim trabalha a evolução. Isso é o que a gente chama modernamente de teoria sintética da evolução. aliando os conceitos davinistas de que sobre uma determinada variabilidade age o ambiente selecionando o mais apto aos conceitos modernos de genética que explicam a variabilidade. Como é que a gente pode provar até hoje que existe seleção natural hoje? O processo evolutivo é contínuo, ele nunca para. Então, eu vou te dar aqui três exemplos clássicos que o vestibular adora. Então, olha lá, mosquito da dengue. Primeira vez que a gente colocou o inseticida, muitos mosquitos morreram. Porém, não todos. A segunda vez que você colocou o inseticida não adiantou nada, a população ficou alta. Usei o inseticida diferente, morreu de novo a população. E agora, nem usando o inseticida número um, nem o número dois, eu consigo acabar com aquela população de mosquitos. O que eu fiz? Ao matar boa parte dos mosquitos, mas não todos, eu matei naquela população aqueles que eram mais frágeis. Os que eram mais aptos e conseguiram degradar aquele veneno sobreviveram. Passaram essa característica adiante. Então, na segunda vez que eu usei o veneno, não matei mosquito nenhum, porque ele sabia, ele era descendente daquele mosquitão forte, ancestral, que estava misturado com outro grupo, competindo com ele. Mas, foi lá o inseticida e derrubou o mais sensível e aí, só aqueles que sabiam degradar conseguiram sobreviver e passar as características adiante. Item com bactérias, você lembra que isso aqui a gente viu em aula? Isso aqui é uma placa de PET com antibiograma. Em amarelinho, está lá uma cultura de bactérias, uma coloniazinha de bactérias. E eu coloco disquinhos, número um, número dois, três e quatro com antibióticos. Você está vendo aqui que o disco número um mata muito mais antibióticos que o disco número três. Então, esse deveria ser o antibiótico prescrito para aquela infecção. Para que? Não, a gente não ficasse selecionando cada vez mais bactérias resistentes como acontece hoje em dia, né? E um outro exemplo muito clássico é o exemplo das borboletas, das mariposas na Inglaterra. Olha o que acontece aqui, aqui você pensa numa população original em que haviam borboletas. marrons e borboletas brancas, borboletas claras. Numa situação inicial em que havia bastante líquen cobrindo as árvores, a borboleta clara se dava muito bem, porque ela ficava aqui oculta no líquen e o predador não havia. Já a borboleta marrom ficava muito visível nesse tronco. Então, é óbvio e é correto a gente pensar que a população de borboletas brancas era alta, era grandona e a população de borboletas marrons era pequenininha. Mas o tempo passa e tudo muda o tempo todo para dizer poeta. Então, quando a Revolução Industrial chegou e acabou com líquen, sem líquen na árvore, o tronco marrom é predominante. Aí, a borboletinha que era marrom ou que era escura, por exemplo, teria mais chance de sobreviver do que aquela borboletinha que era clara. então eu inverti a situação. A população de borboletas claras diminui e as borboletas escuras, agora ocultas no tronco, aumenta. E como é que as espécies se formam? Lembra? A gente falou bastante disso, então agora vamos dar uma recordada ali. Como é que as espécies se formam? Pensando no modelo clássico de especiação, que é a especiação alopátrica. Vamos começar a montar aqui a história desses ursinhos. Era uma vez vários ursinhos que moravam numa mesma ilha. E aí um determinado dia, por um grande azar, movimento de placas tectônicas, vai saber, essas ilhas se separaram. Houve uma fratura aqui e as ilhas se separaram. Esse ursinho aqui que estava no meio do caminho morreu. Com isso eu fiz dois ambientes diferentes e eu impedi o fluxo gênico. Os indivíduos dessa ilha que eu vou chamar de ilha A, não conseguem se comunicar nem trocar genes com os indivíduos da ilha B. Na ilha A, os indivíduos vão sofrer ao longo de milhares de anos mutação e pressão seletiva diferente. Da ilha B, mutação e pressão seletiva diferente. Com isso, depois de milhares de anos, algumas características presentes nos indivíduos da ilha A serão muito diferentes daquelas presentes nos indivíduos da ilha B. E quando não for mais possível que os indivíduos da ilha A e da ilha B tenham filhotes férteis quando ocorrer o isolamento reprodutivo, eu vou dizer que então formou-se uma nova espécie na ilha A e uma nova espécie na ilha B. E quem é o ancestral comum? Esse cara aqui, que morreu afogado lá no momento em que as ilhas se separaram. Então, o fóssil é uma boa evidência de um ancestral em comum. Então, acompanhando sempre as etapas, isolamento geográfico, daí uma barreira, separaram-se os grupos, mutação e seleção aqui, mutação e seleção aqui, mais mutação e seleção aqui, mais mutação e seleção aqui. No fim, eu tenho isolamento reprodutivo. Indivíduos da ilha A e da ilha B não conseguem gerar prolifértil. Tenho, então, nova espécie. E para fechar, pessoal, a última slide, então, vamos ver aqui o que é que aparece sempre para você em exercícios, a diferença entre convergência e radiação, análogos e homólogos. Você vai pensar sempre assim, homólogos são órgãos que têm mesma estrutura interna, mesma origem embrionária, porque eles são frutos da irradiação adaptativa. Existia um ancestral em comum e aí, ao longo do processo evolutivo, formas diferentes surgiram. Então, mesma estrutura interna, mesma origem embrionária, são órgãos homólogos. Ok? Agora, o que faz o tubarão e o golfinho? Tubarão e golfinho terem o mesmo formato hidrodinâmico, sabendo que o tubarão é peixe, que o golfinho é mamífero. Por que eles são tão parecidos em termos de formato corporal? Porque essas são estruturas análogas. O que aconteceu? Como eles vivem no mesmo ambiente, foi importante para viver naquele ambiente ter esse formato hidrodinâmico tornadado em depressa. Tem uma frase bem simples, mas que resume isso tudo. Então, é assim, se é homólogo, é parente, tem um ancestral em comum. Se é análogo, vive no mesmo ambiente. Passou pelo processo de convergência adaptativa. Bom, pessoal, era só isso. Muito obrigada e um beijão.